E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre esse filme muito interessante, que eu gostei muito, que tá ali na Amazon Prime, cheio de filmes do Pedro Almodovar, e aí é tudo sobre a minha mãe, ali, de 98, 99. Esse filme, eu comecei, assim, assistindo meio, né, tipo, não vai ser grandes coisas, não sei, não tá, assim, tão legal, mas aí, quando a trama começou a ficar super mirabolante, e eu vi, assim, que lá tava de novo o Almodovar tentando mostrar todo o valor ali da mulher, e que, né, a mulher não recebe aquele valor que ela deveria, e eu comecei a gostar mais. Porque ali a gente tem uma atriz até, que é a atriz daquele filme Crimes em Família, que eu não gosto, assim, muito daquele filme, mas é uma atriz boa, e ela tem ali seu filho de 18 anos, só que, é o Esteban, só que ele acaba falecendo, ali, tem uma morte super abrupta ali, né, no começo do filme, e ela vai atrás pra procurar o pai desse filho, porque esse filho cresceu 18 anos ali sem o pai, e ele tinha aquela falta muito grande, e queria descobrir quem era o pai e tal, e a mãe nunca tinha contado pra ele. Só que, no caminho, ela começa a achar umas coisas muito bizarras, que começam a aparecer, assim, que ela acaba achando umas prostitutas, uns travestis, umas coisas assim, e eu pensei, meu Deus, isso é muito coisa do Almodovar. Só que aquilo começou a ficar tão mirabolante, que ela acha um tal de agrado, que é um homem travestido, só que eu achei interessante, porque, na verdade, é uma mulher fingindo ser um travesti, mas eu tinha certeza que era um travesti. Eu achei interessante, sabe, muito legal, nessa época, fazerem uma coisa assim. E aí, vão atrás, assim, aí, claro, tem a Penélope Cruz, que não pode faltar, né, nos filmes do Almodovar, enfim, acontece um monte de coisas, assim, mirabolantes, e é sempre assim, os filmes dele, né, tratando de histórias, assim, bem pesadas, mas sempre tem um alívio cômico, meio estranho, mas sempre tem, e, ao mesmo tempo, falando de coisas bem reais, coisas... Então, eu gostei bastante desse filme e achei, assim, muito bonito, porque, no final, ele faz uma homenagem a todas as mulheres do mundo, assim, da vida dele. Gostei muito!